O meu vídeo sobre a guerra do Banco Mundial, a favor da privatização e que aqui no Brasil vem pelo noticiário que põe o funcionário público na berlinda, deu algumas controvérsias aqui que eu poderia simplesmente pegar outros vídeos anteriores e pedir para a pessoa ler. Mas eu não vou fazer isso não, porque eu acho um pouco de desconsideração. Só quando a pessoa... Eu acho que vou fazer mais uma vez algumas inserções aqui, não tem problema. Posso cansar, mas acho que vale a pena. Sempre está chegando gente nova. Então, primeiro em relação à questão da Rede Globo. Eu vi que de novo, e espero que sejam só pessoas que não tenham visto nada no canal ainda, de novo vieram algumas pessoas dizer que tem que fechar a Rede Globo, que a Rede Globo é quarto poder, que ela manda mais que o governo. Aquelas conversas tipo Nassif, tipo esse esquerdismo de canal de propaganda. Outros vêm dizer que a Rede Globo mente, manipula. Eu já fiz mais de 20 vídeos explicando que não é assim, e no próprio vídeo eu expliquei que não é assim. Mas, considerando essas pessoas, pode ser que elas tenham chegado agora, não vou mandar elas ver o vídeo anterior ou não, os vídeos anteriores. Vou falar de novo. Veja gente, é o seguinte, a Rede Globo é uma empresa. Vocês sabem o que é uma empresa? Uma empresa comum. Uma empresa pode fabricar brinquedo, pode vender batata, pode vender arroz, pode fabricar arma nuclear, pode fabricar celular, pode vender carro, pode vender sexo, pode vender filme pornô, pode vender... Uma empresa pode vender até o Alexandre Frota para ele ir à sua casa fazer sexo com você, se você quiser. É uma empresa. A Rede Globo, ela vende uma coisa que é o horário dela. A Rede Globo, ela não vende outra coisa senão o horário. Esse é o produto dela. O que ela tem para vender é o horário dela. Por que alguém compra esse horário? Porque junto com o horário, ela cria conteúdo midiático, ela cria entretenimento. Então, o entretenimento é a criação dela. É uma parte da mercadoria dela. A outra parte da mercadoria dela é o horário. Ela vende as duas coisas. Para as outras TVs, ela vende o conteúdo dela. As novelas, o entretenimento, o jornalismo dela. Para as outras TVs. Para o patrocinador dela, ela vende o horário. Então, ela tem uma dupla mercadoria. E ela precisa sempre, no caso dela própria, trabalhar acoplado. Ela faz o entretenimento. E nos intervalos, ela vende o horário do intervalo para você poder pôr a sua propaganda. Um dos horários mais cobiçados é o do Jornal Nacional. É o intervalo do Jornal Nacional. Por quê? Porque é onde a população mais vê. A população brasileira confia muito no Jornal Nacional, mas não fica longe das populações dos outros países que também confiam nos seus jornais, das suas emissoras. É mais de 80% a confiança no Brasil e nos outros países. Bem, independente da escolaridade, inclusive. Bem, então, a Rede Globo, o que ela faz? Ela precisa... Ela funciona dentro de um quadro de tensão. Ela é uma empresa que não vende batata. Se ela vendesse batata, ela pegava e sacava a batata, tinha uma canata no mercado, se a batata fosse boa, era comprada. Tem que ter preço, tem que ter uma batata com preço, tem que ter propaganda e tem que ter... O produto tem que ser bom. Mas a Rede Globo não vende isso. A Rede Globo, ela vende o horário, o entretenimento. Mas esse entretenimento dela, uma boa parte é informação. E essa informação, ela não pode, não pode de maneira nenhuma, causar estranhamento no espectador. Se o espectador encontrar na rede de internet informações que desmitam a Rede Globo, ele deixa de assistir. Se ele encontrar informações noutras redes que desmitam a Rede Globo, ele deixa de assistir, ele passa a não confiar. Ele não assistindo, ele esvazia o horário do intervalo da Globo. Ele empobrece aquele horário, aquele horário fica muito barato. O patrocinador não compra mais aquele horário. Então, a TV começa a decair. Então, o patrocinador, ele força a Rede Globo a publicar notícias que sejam condizentes com ele. Então, por exemplo, um banco. Um banco que financia uma parte do Jornal Nacional. Ele não quer que você vá lá, que o Bonner chegue lá, e diga a seguinte coisa. O Bonner pega, assiste aqui o meu canal, e chega lá e fala assim, o capitalismo financeiro é uma desgraça. O capitalismo financeiro e o capitalismo em geral estão levando a uma distância social muito grande. Não, o Bonner não vai fazer isso. Quem vai fazer isso sou eu. O Bonner não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque quem compra o horário da Rede Globo é um banco. Mas também por uma outra razão ele não pode fazer isso. Porque a própria Rede Globo está envolvida no capitalismo financeiro. Então, ela também participa do capitalismo financeiro. Ela também compra títulos do banco. Ela também empresta para o banco e empresta do banco. Ela está envolvida nisso. Mas essa não é a questão central. A questão central é que o patrocinador do horário dela, o que compra o horário dela, o maior, com os maiores compradores, por exemplo, é um banco. Tem várias outras empresas também. Banco. O exemplo do banco, você fica mais claro. Bem, só que veja aí, tem uma contradição aí. O Bonner precisa dar a notícia, mas ele não pode mentir. Ele tem que dar a notícia que não ataque o capitalismo financeiro, mas ele não pode dar a notícia falsa, nem manipulada. Porque se ele manipular e ele noticiar falso, você aqui na internet fala assim, ô caramba, eu assisti outro jornal, outro jornal falou que não é isso. Então, ele não pode fazer. Então, existe uma contradição. como montar o jornalismo honesto, profissional, e ao mesmo tempo, satisfazer com esse jornalismo honesto e profissional o espectador e, ao mesmo tempo, o patrocinador. Então, para você estar dentro da Rede Globo, você precisa ter essa consciência, mas mesmo você tendo essa consciência, a tensão é enorme. Um passo em falso e você perde um dos lados. E aí, o patrão chega para você e fala assim, você editorou mal o jornal. Rua. Entendeu? Então, um ano de Rede Globo, os jornalistas estão pedindo arrego. Está todo mundo no terapeuta. É uma situação difícil. Você não está vendendo saco de batata. Você está lidando com pressões de várias ordens. Fora o governo. Fora o governo, que também dá financiamento para as TVs e, pior ainda, ele é que dá a concessão pública para a TV e ele pode tirar. Então, também ele é um fator de risco aí. Se enfrentar uma briga com o governo no peito, você vai perder. Por quê? Porque é concessão pública. Ele pode, no limite, tirar. Então, isso aumenta o grau de tensão da rede. Ela tem que noticiar os erros do governo, mas ela não pode começar a virar um canal de oposição. Se ela virar um canal de oposição, ou seja, se ela tomar o meu papel, se ela fizer o meu papel aqui, ela não consegue sobreviver. Tá? Ela não consegue sobreviver. Por exemplo, nós tínhamos o Hora da Coruja. Nós nunca conseguimos patrocinador. Entendeu? Nós tínhamos que fechar. Nós fazíamos o Hora da Coruja, era um programa de filosofia. Mas só pelo fato de nós sermos de esquerda, a gente teve que fechar. A gente não conseguiu nunca o patrocinador. Por exemplo, dependendo do título que eu ponho no vídeo, esse vídeo não monetiza. Às vezes, nem sobe. Então, nós estamos dentro dessa estrutura do capitalismo e nós temos que saber lidar com ela. Agora, se você fechar hoje a Rede Globo, sabe o que acontece? Você não vai acreditar, gente. Mas, a cultura brasileira e a educação brasileira caem, assustadoramente. Porque o que segura a educação brasileira é a Rede Globo. O jornal da Rede Globo, o Jornal Nacional, ele tem um padrão que exige que você tenha o ensino médio para entender. Enquanto que os outros, as outras TVs, apostam num público muito mais abaixo. Por exemplo, o evangélico não gosta da Rede Globo. Ele assiste o Santos e assiste a Record. E ele é o eleitor do Bolsonaro. Então, também tem que tomar cuidado e entender como é que funciona o capitalismo. Tá? Tem que entender as nuances dos setores empresariais. Bem, gente, então, quanto a Rede Globo, já expliquei, está explicado, né? Quem não entender, talvez seja interessante conversar com jornalista e tentar ver como é que funciona esses meios de comunicação, ler mais sobre eles, assistir os outros vídeos que eu já fiz, mais de 20 sobre isso. É duro. É duro. A teoria sobre a mídia que é passada na universidade para a maioria dos cursos é totalmente história para boi dormir. É só mentira, é só ideologia, ou de direita ou de esquerda. Só tentando convencer as pessoas de que a Rede Globo manipula, que não sei o que tem, que ela mente, né? A Rede Globo é profissional desde 95, gente. Desde 95 que ela está se profissionalizando cada vez mais para tentar funcionar dentro desse esquema tenso que eu falei para você e obter sucesso nele. Então, nessa notícia que ela deu hoje, ela deu igualzinho a todas as outras redes. Por quê? Porque ela pegou do jeito que veio do Banco Mundial e do jeito que veio ela publicou. Por que eu critiquei? Bom, porque eu posso, né? Eu sou o cara de esquerda que vai falar assim, olha, está vendo? Está vendo? O Banco Mundial disse isso, mas o Banco Mundial não disse o valor do salário. Ele disse que é três vezes mais, mas ele não disse o valor. Ora, se ele não disse o valor, por que a Rede Globo vai dizer? Para tirar o meu serviço aqui? Não, quem vai dizer sou eu. Eu que vou desmenti-la. Ela vai fazer o papel oficial de reproduzir o que o Banco Mundial mandou. Até porque o Banco Mundial é o banco dos bancos. Por que ela vai bater de frente com o Banco Mundial se ela depende justamente do Banco? Por exemplo, o Bial fazendo propaganda do Banco todo dia. Vocês têm que entender isso daí, gente. Se vocês começarem a achar que o mundo funciona a partir de maldades e teoria da conspiração e um tem mais poder que o outro e vai lá e... Pode esquecer, você vai ficar cada vez mais burro. Vai ficar burro, você vai ficar que nem o Pondeu, o Carvalho, o Bolsonaro, que eles acreditem em teoria da conspiração direto, direto. Fora uma esquerda imbecil igual a eles aí também. Não aprende sociologia de jeito nenhum. Não aprende sociologia da mídia. Bom, isso é um ponto, Rede Globo. A segunda questão que apareceu foram basicamente essas duas questões. As pessoas dizendo assim, mas Paulo, privatiza, 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 e a hora que privatizar tudo? Onde eles vão tirar o lucro? Não, não, peraí, calma, gente. O capitalismo financeiro, ele funciona, ele funciona. Ele não precisa da privatização para funcionar, ele já está funcionando. Todos os dias tem um monte de gente que empresta dinheiro para o banco e tem um monte de gente que empresta dinheiro do banco. Isso é o capitalismo financeiro. Quando você empresta dinheiro do banco, você tira dinheiro para você, você fica devendo para o banco. você tem que pagar o banco e o banco vai te cobrar juros. Ele vai fazer com que o dinheiro produza dinheiro. Quando você, ao invés de tirar dinheiro do banco, você deposita, você dá dinheiro para o banco e ele vai te pagar juros. Agora, sabe o que ele pode fazer? Ele pode pegar o seu dinheiro e emprestar para outro. então ele cria de um ativo financeiro, ele faz dois. Então, ele gera dinheiro a partir de dinheiro e depois ele cria uma série de penduricalhos em torno desses dois movimentos. Por exemplo, ele pode criar uma caderneta de seguros para você segurar a casa, carro. Ele pode criar uma caderneta de financiamento para casa e para carro. ele pode gerar uma financiadora que não é banco, ela é só financiadora, ela trabalha dentro de uma companhia, por exemplo, uma vendedora de carro, fazendo os financiamentos. Ele pode criar uma companhia de seguritização da dívida. Da dívida. Por exemplo, ele cria um sistema de financiamento para casa própria. Então, ele financia a casa própria e você tem que pagá-lo em prestações, com juros. Sabe que ele pega esse dinheiro seu que você está pagando com juros? Ele vende esse dinheiro seu para outra pessoa que passa a receber os seus juros menos o tantinho que ele tira para ele, banco. Só que você fica com medo de que aquelas pessoas que pegaram o financiamento não paguem a casa, o banco toma a casa delas, mas não passa a casa para você. Então, você pode perder. Então, sabe o que você faz? O próprio banco te vende um seguro de outro banco ou dele próprio ou de uma seguradora da sua dívida. ou seja, se aquele cara não paga, você não perde porque alguém vai pagar a sua dívida. E isso está embutido também no seu pagamento de juros para essa seguradora. Essa seguradora pode revender essa dívida. Sabe quem pode comprar essa dívida? Você mesmo. Por quê? Porque as seguradoras vendem pacotes para você aplicar o seu dinheiro. E aí você compra dívidas para receber juros. Às vezes, é o seu mesmo dinheiro que está fazendo esse círculo. Entendeu? Então, esse é o capitalismo financeiro. Ele não precisa de privatização para funcionar. Ele já funciona. Agora, quando os juros do país baixam por conta da taxa Selic baixar, o país precisa de juros baixos. Por quê? Porque ninguém está pegando empréstimo para construir. Então, vamos baixar o juros para ver se os empresários pegam empréstimo para abrir negócios? Vamos. Baixa o juros. Aí, o que acontece com o capitalismo financeiro em geral? Ele ganha de juros sobre juros. então, todo mundo perde, todos os investidores, inclusive você, na sua caderneta de poupança. Então, você reclama. Então, aí, o capital financeiro fala, bom, então, vamos agora abocanhar mais coisas para compensar essa perda do juros. Vamos privatizar. aí, ele convence você que é bom porque aí vai aumentar o juros da sua caderneta de poupança se privatizar. Ou, por exemplo, você pode comprar, se entrar num fundo de pensão, ser sócio de um fundo de pensão. Entendeu, gente? privatizar é uma forma de você pegar um tanto a mais. Mas não que o capitalismo financeiro dependa disso. É que o capital, a função do capital é sempre crescer. Ele não pode parar. O capital não é uma economia de escambo. Por exemplo, eu dou arroz para você, você me dá uma vaca. Não, não. Isso é escambo, isso é troca. Ou, então, eu compro arroz e depois, com o dinheiro, eu compro uma vaca. Não, não, isso não é capitalismo. O capital ele quer aumentar. Então, eu tenho que comprar a sua vaca, vender o meu arroz. Mas, essa operação tem que gerar um dinheiro extra, tem que gerar um dinheiro extra. E esse dinheiro extra vai para o banco. E ele tem que aumentar. Esse dinheiro extra está lá no banco. Ele é o capital, mas ele não existe capital parado. Senão, ele fica, o capital parado é tesouro, é entesouramento. Você tirou de circulação o dinheiro. Então, o dinheiro tem que ter outra finalidade. Então, o banco pega e empresta esse dinheiro para outras pessoas, cobra juros. O banco é que faz o capitalismo funcionar. Só que, durante muito tempo, o banco era o apoio da empresa. A empresa produzia mercadoria, ela pegava empréstimo do banco. Agora, é o contrário. Agora, a empresa vende ações para o banco e o banco revende no mercado de ações as ações dela. Então, todo mundo fica dono da empresa. Então, esse capitalismo, meu amigo, esse aí, ele já está financiarizado. por quê? Porque os bancos já comandam esse capitalismo. Emprestar para as empresas já é a atividade do capitalismo maior do que a produção de mercadorias. A produção de mercadorias é o capital real. Esse capital que empresta e cresce dinheiro gerando dinheiro, esse é o chamado capital fictício. Fictício no nome, porque ele funciona regrando a sua vida total. por exemplo, você passa o cartão de crédito. É 300% o cartão de juros, enquanto que na Europa é 8%. Entendeu? Então, bicho, o banco está levando 300% de você. Aí, você ganha pouco, o que você faz? Chegando no final do mês, você entra no cartão. Aí, vem o Bial e fala para você, a culpa é sua, você não tem educação financeira. Não é que você não tem educação financeira, é que simplesmente você não consegue mais não entrar no cartão. não entrar no cartão significa simplesmente você não comer. Então, normalmente, metade do mês para frente, você vai pagar 300% de juros simplesmente para comer. É, bicho, é uma desgraça. Agora, o Bial não vai chegar na televisão e falar isso para você, pô. Ele é empregado dos bancos, ele vive de fazer aquela propaganda. Quem vai falar isso para você é o cara da esquerda aqui, né? Que, de certo modo, também vive da propaganda. Porque, vejam só, o YouTube, ele monetiza o canal. Ele é que dá chance de a gente poder ter o canal. Quando eu falo alguma coisa aqui que ele não gosta, ele não monetiza. Aí eu tenho que recorrer a vocês. Faz a doação porque não está monetizando. Entendeu? bom, expliquei as duas coisas. Acho que melhorou, né? É isso, gente. Passa para frente isso, tá? As pessoas adoram vir aqui dar like quando a notícia é Moro tirou a cueca e bateu o sapato na cabeça da esposa do Bolsonaro. Essas notícias. Aí todo mundo vai lá dar like e tal. Agora, quando você explica uma coisa técnica, aí ninguém assiste. Depende um pouco de vocês, de vocês ajudarem. Empurrar as questões mais técnicas também para a gente fazer os 247 mil que daqui uns dias já vai ser 248 mil crescer, né? Então também não adianta, senão o cara fica assistindo o canal, assistindo o canal, mas se for ver no final do ano ele só assistiu as partes mais, assim, digamos, mais sensacionalista, né? É chato. É um pouco da gente também ajudar, né? A gente passar, a gente forçar um pouco, quer dizer, as pessoas que estão mais afim de fazer o canal crescer para este lado. Se não, vira esse canalzinho de propaganda aí, né? Todo dia, Lula, Lula vai sair da cadeia, Lula não vai, né? Lula já está derrotando todo mundo, o socialismo vai vir com Lula, Ciro tirou uma espada e matou 10 bolsonaristas, essa bobagem toda aí que está aí, né? Que não ajuda em nada a esquerda. Daqui a pouco voltou.